Música Convidamos para dar início aos trabalhos o doutor José Augusto Perrota, engenheiro civil, mestre em engenharia nuclear, doutor em tecnologia nuclear e assessor da presidência da Comissão Nacional de Energia Nuclear e coordenador técnico do RMB. Doutor José Augusto Perrota possui graduação em fortificação e construção pelo Instituto Militar de Engenharia, mestrado em engenharia nuclear pelo Instituto Militar de Engenharia e doutorado em tecnologia nuclear pela Universidade de São Paulo. Tecnologista sênior da Comissão Nacional de Energia Nuclear, SINEM, exercendo a função de assessor da presidência e coordenador técnico do empreendimento reator multipropósito RMB. É também inspetor de salvaguardas da Agência Brasil-Argentina de Contabilidade e Controle de Material Nuclear. Tenho experiência na área de engenharia nuclear, com ênfase em engenharia do núcleo e engenharia do combustível nuclear. As principais áreas de atuação são engenharia do combustível nuclear, reatores de pesquisa, reatores tipo PWR, desempenho sob irradiação do combustível nuclear e gestão de empreendimentos nucleares. Com vocês, doutor José Augusto Perrotan. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Antes de conseguir votar a apresentação, eu gostaria de agradecer muito o Júlio e o Daniel por me convidarem e fazer a estreia no Penses, né? E mais do que isso, vocês conseguiram também o apoio institucional da universidade ao empreendimento. Isso é extremamente importante. Como o Júlio falou, o empreendimento RMB, ele é um empreendimento de Estado. Nós somos funcionários públicos do Estado brasileiro, nós temos obrigações com a sociedade, é isso que a gente está querendo fazer. Aqui foi mencionado o professor Marcelo Dani, eu chamo ele para apresentar na palestra a figura do reator, a gente classifica como os pioneiros da área nuclear no país. E esses pioneiros iniciaram do nada e geraram toda uma infraestrutura de base e a formação de recursos humanos e capacidade nacional na área científica e tecnológica e também, principalmente, na área nuclear. E o nosso grande legado agora é como continuar isso, só que num patamar muito maior. Porque eles iniciaram, por exemplo, na radiofarmácia, os estudos de utilizar radiosóticos na radiofarmácia, na medicina. Foram estudos. E hoje a gente tem 2 milhões de procedimentos ou mais por ano no país e isso ainda não é suficiente. Quer dizer, o nosso legado agora é em outro patamar. E só um programa de Estado, como a gente apresenta aqui no RMV, é capaz de observar essa infraestrutura efetiva para o país. Aqui foi mencionado também o investimento transversal, eu chamo isso de investimento horizontal e vertical. Como vocês viram no meu currículo, eu sou tecnologista, engenheiro. Eu não tenho muitos papers, tenho vários papers técnicos, mas eu tenho muita engenharia. Reator de pesquisa funcionando, combustíveis, projetos de reator de pesquisa, propulsão naval, reator de potência operando, é tecnologia. E é difícil, às vezes, buscar recurso, porque o grande recurso está nos grandes projetos, nas grandes obras. Então, é o que eu chamo vertical. A distribuição de recurso horizontal para cada pesquisador nos seus laboratórios é extremamente importante e mantém a ciência viva. Mas os grandes investimentos em infraestrutura, em institutos de pesquisa e grandes componentes de pesquisa são fundamentais. Então, é o que eu chamo de vertical. Se você pegar o per capita depois da utilização dele por pesquisador, vai ver que é muito, às vezes, maior do que esse per capita no horizontal. Ou seja, você gera uma grande infraestrutura e atrai muitas pesquisas e muitos pesquisadores de outra qualidade. Quando você caminha, não só na teoria, mas no experimento, é fundamental. Então, o que eu vou mencionar aqui é esse projeto que é estruturante, a gente chama de arraste, dentro da área nuclear, dentro da Comissão Nacional de Energia Nuclear. E gostaria de dizer que eu chamo sempre um empreendimento, porque não é um projeto de um reator. É um projeto de um novo centro de pesquisa, associado a vários laboratórios, e também mudando um pouco da perspectiva antiga nacional, em que a área nuclear é muito centralizada e fechada. A nossa proposta é o inverso. É um laboratório nacional, aberto à comunidade científica brasileira. Tirar o máximo de proveito de uma instalação dessa, que ela propicia a comunidade. Bom, vou então começar a falar do empreendimento, reato multipropósito brasileiro. Bom, vou mencionar a organização do Programa Nuclear Brasileiro, também falar um pouquinho sobre isso, como está organizado, e a proposta do reator, onde ele se insere, o objetivo do ANB, o empreendimento em si, e a característica técnica dele, e a situação atual do empreendimento. Eu tenho uma hora, não sei se eu consigo falar, você falou que eu falei duas horas e meia. Realmente, quando começa, não para, né? Mas, ok. Mas, então, quais são as principais utilizações, no Brasil, aplicações da energia nuclear? Bom, reatores nucleares, no Brasil nós temos reatores de pesquisa, basicamente, produção de radios ópticos, pesquisa tecnológica fundamental, são as aplicações dele no RMB, vou mostrar um pouco sobre isso. Nós temos no país um projeto da propulsão naval, de submarino nuclear, e nós temos duas usinas em operação, uma terceira em operação, em construção, desculpa, e proposta de novas centrais nucleares. Então, a parte de reatores nucleares, nós temos pesquisa, propulsão e geração de energia elétrica. Nós nos encaixamos como uma grande potência. Nós temos reatores, em menor escala, em número, mas em qualidade como uma grande potência. No mencionado aqui, eu vou mencionar mais adiante, o ciclo do combustível nuclear do Brasil domina, tem bastante urânio como reserva e domina o ciclo com o combustível nuclear. Utilização de radios ópticos, nós temos uma medicina nuclear que é bastante ativa, na indústria, espacial, ainda não, mas existem estudos, né, para geração, propulsão espacial, longas distâncias, na agricultura, meio ambiente, e radiação de alimentos, industrialização. Então, a área nuclear, ela está hoje, no dia a dia, na sociedade, às vezes não se percebe isso, mas sempre tem alguma coisa nuclear associada ao cotidiano da pessoa. Muito bem. No programa, perspectiva do programa nuclear brasileiro, esse em vermelho eu coloquei aonde a Senem se posiciona mais efetivamente, né, aplicação das técnicas radiárias, utilização de radios ópticos em benefício da sociedade, desenvolvimento tecnológico autônomo. Esse é um papel fundamental da Comissão Nacional de Energia Nuclear, gerar recursos humanos, gerar capacidade e prover a sociedade com os itens da área nuclear que são necessários. propulsão naval está vinculada principalmente ao desenvolvimento da Marinha para o Brasil. Combustível nuclear, mencionado, nós temos reservas grandes, nós fazemos o enriquecimento, conhecemos todas as etapas do ciclo e produzimos os combustíveis para as centrais nucleares e também para o gerator de pesquisa que nós temos no país. E no RMB não vai ser diferente. E a eletricidade das usinas nucleares que eu mencionei. Essa é a figura maior do programa nuclear brasileiro. Aplicações sociais, propulsão, ciclo do combustível e eletricidade. Um detalhe que eu chamo a atenção e vou chamar a atenção da gente de apresentação. O ciclo do combustível não é só para a central nuclear e para a propulsão naval. É para o hospital que recebe o gerador de molibdênio que tem o Tecnes. O Tecnes é fruto do decaimento do molibdênio 99, Tecnes 99M. E molibdênio 99 é produto de fissão. Você irradia o urânio, fissiona e esse urânio vem lá desde a mina todo o ciclo do combustível irradiado no reator e depois processado e vai para o hospital. Você fala isso para um lembre e ele vai achar que você está brincando. Porque nuclear é complicado, mas é o mesmo urânio que tira da mina, vai para o hospital, é o mesmo que vai para a central nuclear. Essa é a organização do Programa Nuclear Brasileiro. Nós temos o Ministério da Ciência e Tecnologia, a Comissão Nacional de Energia Nuclear é vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Isso no passado não era assim, hoje ficou. Antigamente, a Comissão era vinculada direto à presidência e também, em outra época, à Secretaria de Assuntos Estratégicos e hoje está no Ministério da Ciência e Tecnologia. E dentro da Comissão nós temos, vou mostrar a organização, os institutos de pesquisa, a indústria nuclear do Brasil, o INV, e a equipamentos pesados nuclear. esses dois aqui vêm do programa de cooperação do Brasil-Alemanha da década de 80 e hoje estão na Senem. É sempre uma discussão se a fabricação, a parte industrial, deveria estar na Comissão Nacional de Energia Nuclear. Isso é questionável. Vários fóruns se questionam isso. Bom, Ministério da Minas e Energia, as centrais eletrobrais, coordena a eletro-nuclear que opera as centrais nucleares. Ministério da Defesa, o principal centro tecnológico da Marinha em São Paulo, o CTMSP, onde é desenvolvido toda a parte do enriquecimento para o ciclo do combustível e a propulsão naval. A origem do centro tecnológico também começou em cooperação com a Senem e o IPEM no passado. Outros ministérios, Relações Exteriores, toda a parte de salvaguardas e relações internacionais, universidades, onde tem a formação de recursos humanos, o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, ele também participa do licenciamento de toda a área nuclear. Bom, aí está o governo federal mencionado e particularmente no caso do MCTI, que é o a Senem, nós temos como um planejamento a criação da Agência Nacional de Segurança Nuclear, uma das diretorias da Senem, a Diretoria de Rádio Proteção e Segurança, ela vai ser separada da parte de pesquisa. Aplicações sociais, fundamental, o RMB ganhou força através desse item. Gerência de rejeitos radioativos, vocês vão ver na imprensa mais recente daqui a alguns dias, a definição de um local para o repositório de rejeito de baixa e média atividade, que é uma obrigação da Senem. Esse projeto está em andamento e vai, daqui a pouco, vai aparecer o local onde esse rejeito radioativo vai ser instalado. Círculo do combustível nuclear, parte de conversão e enriquecimento, fabricação de combustível, pesquisa, ciência, tecnologia e inovação e formação de pessoal. Esse é o foco da Senem a qual nós somos subordinados e trabalhamos. A Senem, ela está dividida em três diretorias, uma parte de gestão, pesquisa e desenvolvimento onde estão os institutos da Senem. O IPEM em São Paulo é o maior instituto, o IEM no Rio de Janeiro é o Instituto de Engenharia Nuclear, o CDTN em Belo Horizonte, IPEM, CDTN e IEM dentro das universidades São Paulo, Rio, Belo Horizonte. O CRCN é um centro no Recife, também junto à Universidade Federal do Recife e o RD que é o Instituto de Radioproteção e Dosimetria no Rio. Esses são os principais institutos da Senem. Nesses três aqui existem reatores nucleares e nesse existe acelerador e o IRD é toda a parte de radioproteção em 2013. O que vai existir de novo? A diretoria de radioproteção e segurança vai virar uma agência nacional de segurança nuclear. Ou seja, a parte reguladora vai sair da Senem, vai ficar independente. hoje nós temos a parte de desenvolvimento e regulação juntas na presidência. Vai separar. E é fundamental que essa área aqui ela se desenvolva cada vez mais porque esses institutos têm uma certa idade, os equipamentos têm uma certa idade e você precisa se renovar. Renovar pessoal e renovar equipamentos. Então, o RMB vem ao mesmo tempo que se cria uma agência reguladora nós temos que fortalecer a área de pesquisa e desenvolvimento da Senem. E esse é um dos temas de discussão. A área nuclear para ou continua? Ela é fundamental ao país ou não? Quer dizer, o que os pioneiros fizeram para ou continua? Só que em outro nível. E é isso que a gente está querendo fazer. É um novo ciclo. O RMB vem para gerar um novo ciclo dentro da área nuclear. Nós temos no país quatro reaturas de pesquisa sendo que o primeiro dele o IR1 inicialmente de 2 megawatts dentro do hoje é o IPEM mas antigamente era o Instituto de Energia Atômica vinculada também ao Estado de São Paulo Universidade de São Paulo hoje com 5 megawatts nós aumentamos a potência alteramos o núcleo dele em 1957 o professor Marcelo Dramito Souza Santos IPR-1 em 1960 em Belo Horizonte 100 kW um reator de trilha esse é um reator tipo MTR piscina aberta é um multipropósito também no Rio Argonauta Instituto de Engenharia Nuclear em 1965 é um Argonauta é uma unidade crítica de 500 watts esses três reatores década final da década de 50 início da década de 60 início da área nuclear no país desenvolvimento nuclear dentro das universidades dentro dos departamentos de física normalmente e aí começou a área nuclear do país a se desenvolver depois cada centro desse tomou um certo rumo e o IPEM se transformou aqui está a figura eu gosto de mencionar isso aqui em todas as apresentações olha o reator IAR1 em 1958 dentro da cidade universitária aqui é 57 ainda estava sendo construído dentro da cidade universitária não existia praticamente nada como cidade universitária e hoje a cidade envolveu a cidade de São Paulo envolveu a cidade universitária o reator está aqui e gerou o que é importante o maior centro de pesquisa nuclear do país e o RMB tem que ir nessa linha ele começa como reator em uma infraestrutura inicial mas ele tem que ser o polo catalisador de um novo instituto mas de um outro patamar tecnológico com outras instalações não pequenas instalações mas instalações de maior porte e que faça esse sentido vertical que eu falei de atração da comunidade científica é esse o objetivo do RMB então essa figurinha típica uma unidade se transforma num grande centro de pesquisa e aqui o outro grande problema antigamente na década de 50 essa é uma área de tanto ou quanto isolada e de repente atrai para todo ao redor dela acho que aqui em Campinas deve acontecer a mesma coisa na universidade aqui da Unicamp e essa foto histórica de 1958 o Juscelino inaugurando o reator era o presidente Juscelino já queria fazer um reator de potência de 10 megawatts para geração de energia elétrica no país naquela época ele estava pensando na utilização de energia nuclear porque nos Estados Unidos também estavam começando as centrais nucleares e a propulsão na volta Jânio Quadros que era o governador então Estado e Federação Governo Federal Governo Estadual e o professor e o professor Marcelo Danique Souza Santos que era o mentor desse reator e também foi o presidente da Comissão Nacional de Energia que foi criada a posterior desse evento então a história mostra que a utilização de uma grande instalação ela nucleia ao redor dela desenvolvimento ciência tecnológica e esse é o que eu considero os pioneiros e a gente tem que dar continuidade a isso é fundamental bom, então por que de um novo reator de pesquisa? então dar suporte ao programa brasileiro que manterá as atividades do setor nuclear então é um projeto estruturante dar suporte à medicina nuclear do país a utilização é fortíssima depende dos radiosótopos radiosótopos de aceleradores ciclotons mas também fundamentalmente de radiosótopos que vêm dentro de reator os dois lugares que produzem radiosótopos reator nuclear e aceleradores então é fundamental isso dar suporte às aplicações industriais e estratégicas como tecnologia do combustível e um desenvolvimento autônomo sobre reatores nucleares propulsão nuclear ninguém vende tecnologia desse reator de propulsão ninguém vende e o propulsão nuclear o Brasil é o único país acho que são dois que tem na sua constituição que a aplicação nuclear é em pacíficos e o reator do propulsor naval é um motor ele não tem ogiva nuclear o Brasil não tem armamento nuclear mas o submarino com um motor nuclear ou com a propulsão nuclear lhe dá uma autonomia um poder de fogo fantástico e é isso que está se perseguindo dá suporte à pesquisa fundamental e tecnológica se nós se nós tivermos um reator de maior potência melhor característica é uma fonte de nêutrons fantástica por que não utilizá-la na comunidade científica então aqui foi mencionado o luz síncroton o Sirius o RMB e o Sirius são parceiros nisso vamos dizer são irmãos isso vai virar um único laboratório nacional que complemente um ao outro essa é a nossa ideia o RMB poderia ser complementar ao Sirius na parte de utilização para caracterização de materiais e finalmente fortalecer um importante polo de tecnologia nuclear do país vocês vão ver a proposta nossa em Aramar ali se torna o grande polo de tecnologia nuclear do país Aramar onde está marinha desenvolvimento das centrificas ciclo de combustível propulsão naval e o RMB com todas as aplicações sociais e novas instalações e novos equipamentos de base científica então o objetivo fundamental do reator do empreendimento é uma infraestrutura estratégica para o desenvolvimento próprio das atividades setor nucleares e aplicações sociais eu reforço sempre essa parte porque a aplicação social a gente fala no sentido amplo não só na medicina mas na indústria mas também para a sociedade científica para o país como um todo desenvolvimento fazer desenvolvimento tecnológico científico é um projeto estruturante de arrasto semana passada quinta-feira passada eu fui no simpósio de plasma e fusão em Brasília professor Galvão e o próximo vai ser instalado no sítio um laboratório de plasma para fusão controlado o que existe no INPE na USP aqui eu estou vendo o professor aqui da ele ficou de vinho hoje aqui tem um tocamac aqui na machito isso estava lá e aí ele botou machito apresentou perspectiva antes o pessoal ficando velho ele está se aposentando poucos alunos pouco investimento né como avalutinar isso proposta nova área de fusão vai para a SENEM os laboratórios são centralizados cria-se uma nova capacidade para fazer uma interação com o exterior com o ITER e outros projetos isso só pode é possível e dá sustentabilidade se você estiver vinculado a um centro que lhe dê suporte então o RMB como sítio nós fizemos essa proposta que o laboratório seja lá e isso dá uma nova perspectiva então o RMB começa a fazer um papel de arrasto porque gera uma nova infraestrutura e você dá perspectivas a grupos no país que dependem não de pequenas ervas mas de um projeto estruturante um projeto estruturado como país e não como simplesmente uma pesquisa bom na parte de aplicações sociais na parte de medicina o professor Nari vai dar uma palestra aqui eu vou só mencionar que a parte de molibdênio que é o molibdênio 99 que são geradores de molibdênio o crescimento tem sido contínuo a escala hoje nós estamos em 2013 nós já atingimos 450 a 500 quilos por semana de fornecimento de geradores de molibdênio para o país ele vem sendo crescente esse pico aqui foi na crise 2008 2009 faltou o fornecedor que era o Canadá único que a gente recebia parou e faltou material hoje nós conseguimos contrabalançar isso vindo da África do Sul da Argentina que já produz há muito tempo e também do Canadá então nós dividimos um pouco o fornecimento para se faltar um ter um substituindo mas semana passada nós tivemos falta da África do Sul e do Canadá e a Argentina só cedeu um terço da nossa necessidade então é crítico que o processo em 2016 2017 vai ser mais crítico ainda porque esses reatores são antigos do Canadá e da da Europa vão fechar então a oferta vai vai diminuir todo mundo está se preparando para 2016 2018 existe um movimento mundial nessa perspectiva então o que a gente quer poder ver em termos de de radiosótipos todos os radiosótipos que a medicina nuclear utiliza e que vem de reatores molibdene, iodo, cromo, samar lutex, omitro e assim por diante molibdene nós consumimos hoje em torno de 450 qri por semana qri por semana e a nossa proposta no reatório é que no mínimo forneça mil o reatório tem um potencial muito maior e o laboratório está sendo previsto para dobrar então o que que acontece a gente vai poder acompanhar a curva de demanda que o Brasil fizer aí vai depender da medicina nuclear e é isso que a gente imagina a gente vai dar suporte a eles crescerem e acompanhar a necessidade que eles exigem e com isso a gente vai poder também fazer pesquisa de desenvolvimento com outros radiosótipos que hoje a gente está inibido radiosótipos para bracterapia iodo e irídio nós importamos hoje grande parte disso nós vamos fazer e para a indústria também com maior atividade a gente vai poder produzir no reatório com melhor caráquio caçador a gente já produz hoje e vai continuar produzindo então segurança do suprimento do gerador de Tecnesio que é o principal item na rádio farmácia para a medicina nuclear esse esse vamos dizer o radiofármaco é produzido no IPEM o IPEM tem as instalações recebe o radiosótipo importado vende avião Campinas e Guarulhos vai para o IPEM é processado diluído fracionado para os geradores de munidênios e mandado para todas as clínicas do país são mais de 300 clínicas hoje são mais de em torno de 400 geradores por semana é um trabalho contínuo e nós importamos esse material uma característica o decaimento continua 66 horas desde que é produzido no reator com produtividade espera um tempo de decaimento para esfriar um pouco processa vende avião vai para a rádio farmácia fraçona distribui para todo o país é uma logística então daqui para frente nós temos aqui no país o que a gente precisa é o reator e o processamento então no RMB nós vamos ter os dois o reator em si para irradiar os alvos e o laboratório de processar o alvo e tirar o molebidênio e mais ainda o anterior que é a produção dos alvos de urânio que é outra tecnologia que nós possuímos essa tecnologia no empenho nós temos um grande problema nós somos funcionários públicos então a lei decaimento radioativo não se aplica a lei de funcionamento do funcionário público então a lei decaimento radioativo continua então se chegou o material você tem que correr para produzir senão vai perder o material cada que ri de molebidênio custa em torno de 400 500 dólares na crise custou 800 dólares cada que ri e é aquele tipo de dinheiro que você tem põe embaixo do colchão volta não tem mais lembrando que que ri 3,1 a 7 vezes 10 a 10 decaimento segundo do BQ-Rex nós estamos falando de quantidades menor que 1 miligramo de material o valor agregado específico é altíssimo então voltando o serviço público não permite trabalhar fora do horário não pode pagar o extra tem certas limitações então o que é feito no empenho é um trabalho hercúleo porque chega agora um transformador diferente cada dia chega em horas distintas às vezes tem que trabalhar sábado para produzir para na segunda-feira estar na clínica então um dos itens do RMB também tem que ser extremamente questionado isso acho que no Brasil inteiro é o nosso sistema o modelo de gestão o modelo de gestão para você ser ágil em ciência e tecnologia e também no processamento ainda continua sendo monopólio da União então você tem monopólio e você às vezes não tem os meios de realizar esse monopólio então é outra questão estratégica a ser pensada então o RMB ele está causando tem várias causas que precisam ser discutidas e mudadas no país senão a gente não vai bom na parte de geração de energia elétrica e propulsão naval é a criação da capacidade nacional de testar e qualificar combustíveis nucleares novos combustíveis e materiais para serem utilizados o que é isso? um reator de teste de pesquisa ele é como se fosse uma máquina do tempo ele tem um fluxo de nêutrons grande maior do que as usinas então você consegue gerar o mesmo dano em menos tempo então você pode testar qualificar para depois usar com segurança nos reatores então quem desenvolve tecnologia de materiais e tecnologia de combustíveis necessita efetivamente de um reator de teste material um grande exemplo que eu sempre dou simples de verificar isso os Estados Unidos eles criaram eles geraram as usinas nucleares na década de 70 depois na década de 80 e 90 não construíram novas usinas mas a parte de geração de energia elétrica nuclear continuou crescendo ou mantido o percentual dentro da matriz mas como né o país não cresceu tecnologia eles tinham ciclo do combustível nuclear nas usinas de 13 meses ou seja a cada 13 meses você tinha que parar a usina fica um mês para trocar combustíveis e continuar depois com 100 usinas você parando um mês são 100 usinas mês que você está parando então o que eles fizeram é desenvolver a tecnologia dos materiais e combustíveis não fazer ciclo de 13 meses fazer ciclo de 18 meses e 24 meses então você para um mês agora a cada 24 então você ganhou algumas usinas nucleares na matriz e aonde é que estava o TUC tecnologia de materiais combustíveis então você testou novos materiais então isso você faz em reatores e laboratórios que testam combustível propulsão naval se quer eficiência né submarino americano fica 18 anos sem trocar combustível os submarinos franceses 8 a 10 anos para ter isso você tem que ter tecnologia e tem que testar os combustíveis você vê como o armamento desse a disponibilidade dele é fantástica a linha que vai ser inaugurada antigamente era feita no IPEM e industrialmente o Brasil ainda não faz a INB ela importa esse material ele manda o Yellow Cake para o exterior transforma o F6 uma parte ela enriquece no exterior e uma parte já está enriquecendo aqui no país o enriquecimento tanto é feito pelos laboratórios da Marinha como na INB também com a tecnologia da Marinha com a tecnologia desenvolvida do programa nuclear autônomo depois é transformado em material o gás novamente sólido diferentes combustíveis e aplicação essa a mesmo circuito aqui se aplica reator de pesquisa reator de propulsão naval e nós vamos usar esse mesmo circuito no caso do Brasil aqui as aplicações Angra 1, 2 Angra 3 isso é uma fantasia ela está em construção ainda mas está na posição correta o submarino reator que é a parte de propulsão o resto é igual então daqui para trás aqui está a planta propulsora e o círculo do combustível dentro do país e na área de ciência tecnologia formação de recurso humano a nossa gostaria de ampliar a capacidade nacional em pesquisas e aplicações das técnicas nucleares fazer um laboratório nacional de ativação um laboratório de análise para ativação nacional nós já temos um laboratório a Marina vai apresentar as aplicações de análise para ativação e a ideia é que no RMB isso ganhe uma importância maior e a criação de um laboratório nacional para utilização de fechimentos complementar o laboratório nacional de luz simples isso aqui é fundamental muitos pesquisadores vão para fora do país e tem uma comunidade de usuários aqui no Brasil nós temos dois usuários aqui na frente que vão fazer a palestra e utilizam nêutrons no exterior e seria ideal que nós estivéssemos aqui e eles vão mostrar alguns laboratórios no mundo e as técnicas assim aplicadas mas no caso do RMB o que a gente gostaria é que o RMB se complemente ao laboratório nacional de luz síncroton e um novo projeto e que isso se torne um laboratório nacional utilizando radiação síncroton RA-X e nêutrons e uma técnica se complemente a outra eu acho que isso fortalece a comunidade científica do Brasil enormemente é isso que eu digo que se eu sou tecnologista aqui vai ser já um monte de ciência um monte de coisa mas é preciso ter a instalação sem ela nós não conseguiríamos fazer essa é uma figura de engenheiro que mostra o o escopo do empreendimento em si para entender essa figura é o seguinte o centro de tudo é o reator nuclear mas não adianta só o reator nuclear nós temos que ter todos os laboratórios associados por isso o empreendimento não é o projeto de um reator é o projeto de um reator mas todas as instalações necessárias para ele funcionar com que objetivo produção de radiosótipos teste de combustíveis materiais e aplicação de fechimento então essas são as aplicações fundamentais do reator e da infraestrutura se eu vou produzir radiosótipos para a medicina eu tenho que ter um reator com bronfux tem que ter a engenharia dele bem feita mas eu preciso de um laboratório para processamento desse material então não adianta só o reator tem que ter o reator mais o laboratório de processamento e é um laboratório específico com células quentes em todo um processamento vocês imaginam 1,4 gramas de urânio 235 sendo irradiado por uma semana tira ele dilui isso e você tira átomos de molibdena e purifica esses átomos e fazendo isso quimicamente com alta radiação produtos que são gasosos sólidos todos os transurânicos ali urânio e você tem que depois tratar todos os regentes não é simples então tem toda uma tecnologia associada e esses laboratórios tem que ser implantados se vai fazer teste de combustíveis materiais tem que ter um reator de alto fluxo um dispositivo de radiação que a gente chama cápsula de radiação os rigs de radiação eles simulam as condições por exemplo da usina nuclear alta pressão 150 bar temperatura 300 350 graus Celsius numa amostra pequenininha e o fluxo de neutros é dado pelo reator então com isso você consegue testar e simular as condições que estão no reator efetivamente e depois de irradiar laboratório pós-irradiação e finalmente se eu vou aplicar feixe de neutros eu tenho que ter um laboratório com todos os equipamentos a exemplo do do LNLS tem o anel do anel do feixe e acoplado você tem todos os equipamentos nos neutros é a mesma coisa você tem o reator que gera o feixe e associado todos os equipamentos de fração espalhamento autografia na parte de insumos nós temos a capacidade de operar reatores nucleares nós temos quatro de pesquisa e dois de potência então nós temos o conhecimento nós temos como fazer o F6 enriquecido a 20% dos combustíveis aqui não é igual angra que são óxido de urânio aqui são ligas de urânio e a 20% de enriquecimento nós temos essa capacidade nos laboratórios da marinha e vão ter eles exclusivo uma linha produzindo por RMB nós temos a capacidade de fabricação de elementos de combustível no IPEM nós temos uma pequena laboratória uma pequena uma facilidade nós já produzimos mais de 100 combustíveis que são utilizados no próprio reator IR1 nós temos tecnologia de combustível de dispersão em alumínio tanto em óxido como silicetos molimidênio urânio molimidênio e nós vamos usar siliceto de urânio a 20% esse vai ser o combustível de base do RMB na parte de licenciamento nós temos uma legislação existente e obrigatória tanto na parte ambiental como licenciamento nuclear IBAMA e SEMEM a parte de regulação nós temos que fazer isso e é uma corrida de obstáculo não é igual o sírio já está fazendo terraplanagem imagina o IBAMA questionou porque eu botei uma torre meteorológica isso não impactou o meio ambiente então é complicado eu para entrar na área fazer terraplanagem eu tenho que fazer tem 24 programas de ambientais que eu tenho que cumprir inclusive por exemplo arqueológico se descobriram alguns cargos no ambiente então tem que fazer um programa de arqueologia para determinar se ali é um sítio arqueológico ou não então é complicado e finalmente nós temos que fazer o projeto constituição e comissionamento a utilização disso aqui é muito científica e a produção mas a construção disso é engenharia e nós precisamos de empresas de engenharia os institutos pesquisas são institutos de pesquisa são empresas de engenharia então a gente tem que ter fazer projeto de concepção tranquilo a gente faz até uma parte do projeto básico mas projeto detalhado construção tudo nós temos que contratar empresas empresas nacionais e empresas internacionais quando é muito específico tem que ser empresa internacional porque nós não temos essa capacidade no país engenharia civil mecânica isso aqui se faz agora quando vai especificamente no reator ou alguns itens de materiais específicos temos que ir no exterior então a ideia é parcerias internacionais e utilizar empresas para a construção bom eu vou falar rapidamente do ciclo do empreendimento da RMB e alguma parte tecnológica então as etapas primeira etapa de implantação então é prospecção do local concepção projeto base de engenharia a gente já está aqui já chegamos nesse projeto se Deus quiser metade do ano que vem a gente acaba o projeto base de engenharia aí depois vem o que a gente chama empreitado integral o projeto detalhamento compra e construção e montagem fabricação do combustível nós temos a competência e agora recebemos um projeto que vai trabalhar nas instalações para deixar elas aptas a produção continuar depois do RMB no RMB nós vamos produzir temos que produzir 60 combustíveis por ano e mil alvos para a produção do molimdênio por ano para mil que risco se a gente aumentar vai ter que aumentar mais licenciamento nós já começamos o licenciamento nuclear e ambiental e o comissionamento só vem após começar a obra efetivamente então nós já iniciamos aqui nós temos recursos para essa fase iniciamos aqui temos recursos para essa fase iniciamos aqui temos recursos para essa fase só que a grande obra o grande valor está ali e é isso que a gente precisa caminhar na parte operação depois nós temos instalação de prestação de serviços modelo de gestão isso precisa ser definido se vai ser um modelo público OS PPP é isso que nós temos que definir o que é melhor para o país obviamente serviço público funcionário funcionário público engessa a operação OS flexibiliza então a gente tem que ver o que é importante nós estamos trabalhando nisso é uma linha de combustível exclusiva para a fabricação então envolve a INV o Centro de Inspeio e o IPEM então novamente é um projeto de Estado a gente está usando a competência existente no país não de uma única organização mas todas as organizações que trabalham no programa nuclear brasileiro então o urânio vem da INV ele pode enriquecer até 4% CTMST vai enriquecer até 20% ou pode vir direto aqui enriquecer até 20% nós temos as duas opções o IPEM fabrica o combustível então vamos usar toda a capacidade existente do país para a utilização isso é um ponto importante em outros países às vezes você não tem você tem que importar por que a gente começou a fazer combustível nuclear na SEMEM lá no IPEM na década de 70 o 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 proibiu o 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 24 horas contínuas, de 24 a 30 dias por mês, de tal forma que a gente tenha 80% do tempo, no mínimo, em operação. Isso garante a medicina nuclear, isso vai dar uma ferramenta para quem é pesquisador fantástica. Eu dou o exemplo lá do pessoal do Feixinil, tem um fluxo de 10 só a 4 no difratom, 10 a 4, 10 a 5, e o reator opera por ciclos pequenos, então a estatística de medida deles é baixíssima. Aqui a gente vai ter um fluxo 10 a 7, 10 a 8, no mesmo equipamento, operação 24 horas por dia, a estatística de medida dele vai ser completamente diferente para o mesmo equipamento. Bom, eu mencionei aqui 60 combustíveis por ano, alvos de urânio, mil, e um custo previsto, mais ou menos, de 10 milhões por ano. Veja que esse custo aqui, ele é semelhante ao que a gente importa só de moribu. O programa que a gente fez para planejamento mostrou que esse reator tem 50 anos de vida, ele em 20, 25 anos ele se pagou, só no rádiozom. Porque a gente não vai produzir o que a gente consome hoje, a gente vai produzir muito mais. Então a gente vai poder aumentar. Então, até como negócio ele se pagaria, né, tirando os aspectos estratégicos. Então é 50 anos de vida útil. O projeto está sendo levado dessa forma. As partes interessadas, né, o governo federal, responsável do Ministério de Ciência e Tecnologia, através da SENEM, nós temos parceiros, né, e aqui a Universidade declarou hoje publicamente da intenção dessa parceria, é fundamental. Na parte de montagem e desenvolvimento das instalações, a parceria vai ser em pesquisa ou determinação de equipamento. Mas no futuro, a utilização tem que ser maciça, né, então mandar alunos e fazer pesquisas utilizando a ferramenta. usuários, né, usuários, são vários, né, órgãos financiadores, hoje é o governo federal, a FINEP, que é através do MCTI, o FNDCT, né, e a Secretaria de Desenvolvimento, Econômica e Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo. A indústria nacional participa, né, operação internacional, hoje, nós temos com a Comissão Nacional de Energia Nuclear e Energia Atômica da Argentina, eles estão fazendo um reator igual de 30 megawatts, é uma RA10, lá em Buenos Aires, eles já tem um de 10 megawatts operando, eles já produzem molibdênio, e a ideia deles é ter um multipropósito e também produzir molibdênio para exportação mundial. Então, fazendo um reator, exemplo do nosso, e nós cooperamos, de tal forma que os dois reatores sejam complementares e semelhantes. E tem o reator Opal da Austrália como reator de base. A nossa organização está muito baseada na Senem, então, eu particularmente faço parte do comitê diretor e comitê executivo, e sou o coordenador técnico. Existe um coordenador de gestão que é o diretor da Pesquisa e Desenvolvimento, na Senem. Eu não tenho ninguém, responsabilidade direta, embaixo de mim. Eu uso toda a infraestrutura dos institutos para montar a competência de realização. Só tenho uma secretária e cinco bolsistas. Toda a capacidade está nos institutos da Senem, mas várias áreas eles são responsáveis. Isso, uma certa forma, no início foi bom, hoje é ruim. Porque agora o projeto requer dedicação integral. Botar um pesquisador, às vezes, fazer dedicação integral num projeto de engenharia, às vezes é muito complexo. Mas, de qualquer forma, a gente já está na fase de projeto básico, tentando entrar na empreitada integral. Desenvolvendo também essas duas tramas, fornecimento de combustível e licenciamento. Bom, esse é um planejamento genérico. Nós hoje estamos no projeto básico. Em 2014, nós terminamos o projeto básico. Nós já passamos pela parte de prospecção, projeto de concepção, e já iniciamos o licenciamento, tanto nuclear como ambiental, e estamos trabalhando na parte de combustível. Essa é a grande etapa que vai consumir a maioria do recurso. Nós hoje estamos trabalhando com 2018. Já houve um atraso aqui, de mais de um ano. Nós conseguimos só contratar a empresa em VAP, que é a Argentina, na parte do reator, em maio de 2013. Então, isso aqui atrasou. E a empresa brasileira, que nós contratamos o projeto básico, atrasou muito também o projeto dela. As empresas brasileiras são um caso sério. A empresa de engenharia brasileira, hoje, é assim. Antigamente, eu acho que a gente tinha empresas que toda competência técnica estava dentro delas. Hoje, ela é um satélite. Ela tem uma base e pega serviços de várias pessoas. E não faz, às vezes, a integração. Isso é ruim, porque os serviços vêm, desacoplados. Não se faz uma integração de engenharia. E a maioria das empresas está ocorrendo nisso. Eu já ouvi reclamação de todos que têm grandes obras. É a mesma coisa. Não sei aqui se vocês devem sofrer, talvez, em alguns aspectos. É a estimativa de nacionalização, dois terços da obra. E, em alguns pontos, a gente precisa de empresas estrangeiras. Por exemplo, o reator utiliza água pesada. O Brasil não produz água pesada. Nós temos que ter água pesada. Instrumentação e controle, no passado, a gente tinha essa capacidade. Hoje, não temos. Então, nós temos que importar a parte de instrumentação e controle de reator. Detetor de nêutrons. Eu me lembro que, no passado, a gente fazia detetores, câmeras de fissão e tudo mais. Não fazemos mais. Então, isso é uma das coisas que nós temos que revigorar. Então, para a parte experimental, tem que começar novamente a revigorar isso. Bom, aqui estão mais dois terços da obra. É fornecimento nacional e uma parcela internacional. Na parte de gestão, então, a gente fez um estudo de viabilidade financeira. E fomos aprovados no Ministério do Planejamento, contemplados com, aprovados como projeto de ganho de vulto. Na época, em 2011, era 500 milhões, correspondiam a 850 milhões de reais. Era 1,7 o dólar. Hoje o dólar já está 2,3. Mas, nossa estimativa continua dentro dos 500 milhões de dólares. Isso foi feito com base na experiência internacional dos reatores de pesquisa. E, com base nisso aqui, foi criada uma ação PPA, para 2012, 2015, 12P1, e lá contemplado 400 milhões. Já estamos entrando em 2014, ainda não recebemos esse dinheiro. Se viesse esse dinheiro, o projeto daria um impulso muito grande. E é isso que a gente está lutando para receber. Nós temos também uma previsão do BNDES, a fundo perdido, de 100 milhões de dólares. Mas ele só dá se o governo federal fizer a parte dele. Se o governo der esses 400, a gente tem mais de 200. O BNDES. Aí o projeto do ganho é um impulso muito grande. Bom, local do RMB é o Centro Experimental da Mar. Por que a gente escolheu esse lugar? Porque é um lugar que já foi licenciado nuclear. E lá estão as instalações nucleares. Então, é um grande polo de futuro da parte nuclear. Dentro das instalações da Senem, ou no IPEM, no IEM, CDTN, não caberia. São instalações pequenas dentro de cidades universitárias, dentro das cidades grandes. Então, não caberia. Então, a escolha foi Sorocaba. Ah, e outra também. Poderia ser na INB, ou lá em Angra. Não faz sentido. Uma instalação dessa tem sentido perto da pesquisa. Tem sentido perto da produção dos radiofármacos que estão no IPEM. Então, a escolha aqui é óbvia. A propriedade, a Marinha nos cedeu 1 milhão e 200 mil metros quadrados. E o governo de São Paulo vai fazer a aquisição de 800 mil metros. E aqui, nós fizemos audiência pública, aqui está um grande problema. Porque a gente está desapropriando pessoas. E pessoas é um problema. A gente quer queira ou quer não. É um problema social você desapropriar pessoas. São poucas famílias, são 11 lotes. E só desses 11 lotes, 5 moram. Mas são 5. Se fosse um também, seria um. Então, é Iperó, próximo a Sorocaba. Aqui de Campinas. Aqui, né? Então, Campinas, Iperó, São Paulo. Esse triângulo aqui, ó. Nós estamos próximos. Acho que gasta menos tempo para vir aqui a Campinas do que para São Paulo, eu acho. Ou mais ou menos igual. Aqui está Sorocaba e Iperó. E essa é a região. Essa é a Flona, a Floresta Nacional de Ipanema. E o Aramá está aqui, aqui que me aparece. Então, ó. Esse é o sítio de Aramá. Aqui estão instalações de enriquecimento, produção de UF6. UF6, produção de UF6. E aqui é a planta do reator de propulsão naval que está sendo construído. Labigênio, que chama. Essa é a área. A área cedida pela Marinha. Tem 1.200.000 metros quadrados. Aqui está, nessa posição que vai estar o AMV. Está ideal aqui porque tem rocha no subsolo. Então, vai estar, o reator vai estar sentado em rocha. E essa é a área que está sendo desapropriada. Então, essa área total aqui são 12 milhões de metros quadrados. É uma área significativa. Isso permite uma expansão futura muito grande. Aquela figura do Ipem iniciando. E o futuro. Quer dizer, às vezes é uma pessoa que, poxa, o raio de exclusão do reator está a 800 metros. Ah, poxa, talvez não precisasse pegar essas cartas. Realmente, agora talvez não. Mas no futuro, vai fazer falta. E se você não tiver esse raio maior, a cidade vai chegar próxima. Vai ocorrer o colapso que vem aqui no empenho. Você acaba não podendo depois fazer grandes coisas. Essa é a região, né? A floresta de Ipanema. Então, o reator vai estar nessa posição. É uma área, nós vamos preservar toda essa mata ciliar. Então, dessa área aqui, 30% é preservada. Tanto a mata, quanto a mata ciliar. Agora, essa é a floresta nacional de Ipanema. Aqui está o ICMB, Instituto Chico Mendes. Só que isso daqui, ó, deveria ser tudo área do Chico Mendes. Tem invasão de sem terra. No passado, era do INCRA, tem invasão de sem terra. E aí, o que acontece hoje? Isso aqui é Aramaro. Aramaro protegeu a invasão. E o RMB protegeria. Então, essa área, ela vai estar protegida, de certa forma. E se se recuperar toda essa área aqui de volta, a floresta de Ipanema poderia ser todo esse contorno. Tem um problema. O Instituto Chico Mendes, ele afirma, né, que isso daqui é área de amortecimento e tudo. E a gente está preservando como área de amortecimento. Só que aqui, ó, deveria ser feita a mesma coisa. Nós já no terreno, já fizemos levantamento topográfico, né, que é aquele primeiro ponto de conhecimento terreno. Fizemos sondagens na posição e instalamos uma torre meteorológica. Torre meteorológica é importante para o programa de monitoração ambiental e radiológica, para o empreendimento. Aqui, ó, o perfil de rocha que nós temos lá é um arenito, tá, em 5 metros de profundidade. Então, o reator vai ser instalado e calçado em rocha. Eu acho que isso é fantástico em termos estruturais com o reator. Essa sondagem aqui tem 100 metros de profundidade, né. Então, a gente tem uma análise muito boa do local. Bom, projeto básico, né, a gente recebeu 30 milhões em 2010 do FNDCT. Foi contratada a empresa brasileira Intertécnico, para a parte, projeto básico de toda a infraestrutura. E, agora, em 2013, nós tivemos 20 milhões de contos complementares, da FINEC também, FNDCT, e contratamos a empresa INVAP da Argentina. A empresa INVAP é uma empresa argentina, associada também à Comissão Nacional de Energia Atômica. Ela projetou o reator do Cairo, o reator de pesquisa, da Argélia, da Austrália, do Peru, da própria Argentina. Está projetando deles, estava prevista para projetar o reator da Holanda. Então, é uma empresa que tem experiência na área de reator de pesquisa. A gente está adotando o reator da Austrália como base, tanto para o reator RMB, quanto para o reator RA10, que eles estão projetando lá. Então, o projeto básico do reator está sendo feito junto com a empresa INVAP. Só que o projeto básico, a nossa concepção, é um pouquinho diferente do projeto da Argentina. Então, nós usamos a nossa experiência também no projeto do reator. Esse é o reator de referência, que começou a operar em 2007, é na Austrália. Eles tinham um reator de 20 megawatts, substituindo por esse novo, que é o projeto da Argentina. Aqui está o tanque do reator, o tanque de armazenamento, o reator em operação aqui. Esse é o laboratório de feixe de neutros, que nós vamos fazer a semelhança. E a parte de controle, também bem moderna, a gente tem uma tecnologia. A INVAP também é a mesma empresa que faz desenvolvimento da área espacial na Argentina. Ela faz a área nuclear, espacial, que é uma das grandes empresas hoje da Argentina. Bom, o nosso reator é 30 megawatts, multipropósito, na piscina. O núcleo será compacto, siliceto de urânio, até 4,8 gramas de urânio de centímetro. Por isso, a gente precisa de 20% em emicina. Moderado, refrigerado, água leve, mas tendo água pesada e berílio como refletores. E o fluxo de nêutron, acima de 10 a 14, 2 vezes 10 a 14. No nosso reator do IPEM, o máximo é 5 vezes 10 a 13. Então, a gente vai estar quase que uma ordem de grandeza acima, em termos de fluxo. Para a produção de radios ópticos, mesmo a massa, nós temos atividade maior. Então, atividade específica bem melhor. Então, esse é um dos objetivos. Esse é, olhando o núcleo do reator do Opal, e essa já é a nossa concepção. Os tubos pneumáticos e radiação de materiais no centro. Aqui é uma fonte de nêutrons fria para a parte de feixe de nêutrons frios. Aqui, nós abrimos uma janela. Esse é um tanque de água pesada. Abrimos uma janela de água leve para fazer teste de combustíveis. E radiação de silício, vou mostrar mais adiante. E todo o complemento que vai ao redor, né? Os detetores de controle do reator, apoios laterais, tudo o que precisa para operar o reator. Essa é a nossa concepção, que é diferente do argentino, nesse aspecto aqui, ó. Essa área aqui, a gente usou um pouco da experiência passada de projetos de reatores e combustíveis junto da Marinha desde a década de 80. Com isso daqui, a gente se assemelha a um reator de teste de materiais. Existe no mundo, reator multipropósito, é porque essa palavra funciona, mas existe no mundo reatores só para teste de materiais e combustíveis. Existe no mundo reatores só para feixe de nêutrons. Existe no mundo reatores só para produção de radios ópticos. Nós estamos botando num só as três funções. E particularmente aqui, essa função foi um projeto que a gente rolou aqui no país. Nessa posição nós vamos irradiar combustíveis em água leve. Isso é como se fosse um reator de teste de materiais. Nessas posições nós vamos irradiar materiais para fazer os radios ópticos. Nessas posições aqui ó, tirar feixes de nêutrons. Então a gente consegue... O reator é compacto, então ele tem um fluxo de água que passa de baixo para cima, fazendo um primário dentro de um tanque de uma piscina aberta. Então essa concepção você consegue um reator compacto, com alto fluxo, alto desempenho e fazendo todas as funções que a gente quer. No caso aqui ó, então ó, um corte desse tanque, dentro desse tanque tem água pesada de 2O. Isso nos permite fazer os feixes de nêutrons. Se a gente não tivesse feixe de nêutrons, a gente não precisava água pesada. Tem água pesada para fazer água pesada, ela... Aqui tem os físicos, né? Ela em comparação, o deutério e comparação com o hidrogênio, ele modera, tem eficiência de moderação mais ou menos assemelhante. Mas o deutério absorve muito menos. Então você consegue um nível de caminho médio maior para os nêutrons. Então mecanicamente você consegue arrumar aqui. No caso quando a água leve, o fluxo... Aqui dá para ver bem, ó. Aqui é o fluxo térmico de nêutrons. Aqui está o núcleo do reator. Aqui nós botamos berílio e água leve. Então a concentração de fluxo está nessa posição. Então aqui eu consigo irradiar muito bem amostras de combustível para o reator de potência. Aqui eu consigo irradiar materiais porque o fluxo rápido é maior. Aqui é fluxo térmico. Mas aqui, ó, eu tenho uma banda com alto fluxo de nêutrons térmico ainda. E mecanicamente eu posso arrumar um dispositivo para extrair os feixes. Nessa posição aqui, ó, eu não teria mecanicamente como arrumar. Por isso que a gente usa água pesada. Então o nosso reator tem água pesada, tanque de água pesada, berílio e água leve. E a refrigeração do centro dele é com água leve. Essa é a nossa concepção do reator, né, como um reator de pesquisa. Então aqui estão as várias, várias pontas. Nessas posições a gente tem radiação de materiais e a radiação do alvo de urânio para a produção de molidene vai ser aqui. É alto fluxo nessas posições. Esses são tubos pneumáticos. Eu posso irradiar materiais e mandar pneumaticamente para o laboratório e para o laboratório de produção de fontes também. Nessas posições também pneumáticos. Aqui posições mais, fluxo um pouco mais duros, né, ou seja, mais fluxos térmicos, mas também fluxo rápido. E nessa posição aqui, ó, é exclusivo da marina do grupo dela, que é a NASA por ativação. Então aqui tem um gradiente de fluxo e aqui vai direto para o laboratório dela. Ela manda a amostra, irradia e volta para o laboratório dela. O operador nem vê. Então ela manda do laboratório dela para lá, irradia no tempo que ela quer e volta. Ela vai explicar a NASA por ativação. Aqui, ó, essas posições, produção de dopagem de silício. A gente produz dopagem de silício para a parte eletrônica. E tirar feixes transversais aqui, feixes térmicos, para o laboratório de feixes de nêutrons. E uma, uma, vai ter aqui uma, o que a gente chama cold nêutron source. Uma fonte de deltério a 19 Kelvin para termalizar os nêutrons nessa temperatura. E aí você tira os feixes de nêutrons frios, que a gente chama. Então, associado, você vai ter os equipamentos, como o espalhamento de baixo ângulo. O Fabiano vai explicar um pouco isso. Então, ó, nesse reator multipropósito, a gente fez a concepção do reator para ser multipropósito mesmo. Só que com fluxo... Ah, esse aqui é o dispositivo de radiação da amostra de combustível. Eu, esse aqui é o dispositivo seguinte, ó, que eu aproximo ou afasto do reator. Então, com esse dispositivo, eu posso simular a operação de uma central nuclear, o mesmo da propulsão naval, a operação do reator. Se eu aproximo, eu estou aumentando potência. Se eu afasto, eu estou diminuindo potência. Porque eu estou vendo mais nêutrons, menos nêutrons, então as taxas de reação. Com isso, eu posso simular rampa de potência, segmento de carga, toda a operação das usinas. E aí, testar em funcionamento, num reator aqui, como o combustível vai se comportar. Esse é o núcleo do reator. Os elementos combustíveis são desse tipo, placa. São 21 placas. E dentro dessa placa aqui, é de alumínio, com dispersão de siliceto em alumínio. E duas posições centrais de radiação para teste dos materiais. Porque os danos dos materiais é feito, basicamente, de nêutrons rápidos. Então, o espectro de nêutrons rápido dentro do reator, onde estão produzindo as fissões, é bem maior. Então, aqui eu faço o teste dos materiais. Os danos da radiação. Esse é o fluxo, né, nós estamos falando, fluxos térmicos da ordem de 10 a 14. Olha a posição de radiação aqui, olha. Aí eu vou poder produzir irídio, olibdênio, né. E no fluxo de nêutrons, para os bins, né, também, olha, na faixa de 2, 10 a 14, 3, 10 a 14. Ou seja, nós vamos ter um reator excelente em termos de teste para utilização de nêutrons. Esse é o mesmo, os bins saem, né, e aqui o que a gente chama de shutters, o fechamento dos bins. Então, assim, ó, esse é o princípio de funcion... Ah, desculpa, vou acabar rápido. É o princípio de funcionamento. Vou ter que fazer em um, né, fiz em duas horas e meia, né. O laboratório vai funcionar assim. A gente abre a torneirinha, fornece nêutrons para o laboratório. Se eu fecho a torneira, então, com isso, eu dei independência. Eu opero o reator independente do laboratório. O laboratório pode funcionar a contento. É como se fosse o LNLS, a pessoa que opera o, vamos dizer, o acelerador, é diferente do grupo que vai utilizar o reator, o acelerador. Bom, aí eu vou passar rapidamente. Aqui nós temos a engenharia já das estruturas, né. Como eu disse, nós vamos terminar o projeto básico. Então, hoje a gente tem figuras. Podia ficar aqui horas só mostrando várias figuras do reator, né. Bom, produção dos radiosóbitos, eu já mencionei. A infraestrutura é bastante grande. Isso é um processo que a gente está desenvolvendo. A nível ainda de laboratório, para o industrial, a gente quer contratar uma empresa especialista. Ou seja, a gente sabe como separar o molibdênio. Se dissolver o alvo, a gente está fazendo em processo básico. Dissolve o alvo, sabe, assim, como tratar o rejeito, né. Mas tudo isso ainda a nível laboratorial. A planta industrial, nós temos que contratar como engenharia. Bom, esse é o pré de processamento, são células quentes. É uma infraestrutura bastante grande. Na parte de materiais, também teste, são vários laboratórios. Esse laboratório a marinha, no passado, desenvolveu junto do IPEM. Não foi construído ainda, só foi montado um mockup. Mas esses equipamentos vão ser, são reais. E isso está sendo passado do CTMC-P para a SENEM, para colocar no laboratório de pós-irradiação. Então, no laboratório de pós-irradiação, nós temos uma linha para combustível e uma linha para materiais. Por exemplo, aqui, nesse laboratório, nós vamos poder testar os espécimes que estão sendo irradiados nos reatores de potência, para verificar o envelhecimento do material com radiação. Nós temos aqui equipamentos que são, basicamente, testes mecânicos, vão vir para cá e vão poder ser testados. Então, isso também é outra facilidade no país. Esse é o laboratório para o laboratório de neutros. Então, como eu disse, o reator vai ficar independente do laboratório. Quem comanda esse laboratório pode ser desacoplado de que é um pé do reator. E a ideia é, ao redor dele, ter equipamentos e o prédio de fecho de neutros com os equipamentos. O Fabiano vai mostrar isso mais adiante e também os equipamentos. Não vou falar muito mais. Também na parte de ativação, ativação por neutros, a Marina vai falar. E esse é o plano diretor do RMB. O reator e os laboratórios associados, a parte administrativa e a parte de infraestrutura. E essas áreas em cinza são todas as áreas em que vai poder ser expandido com grandes instalações. Aqui já vai começar, esse laboratório de fusão já vai ser colocado aqui. Eu acredito que aqui a gente possa colocar aceleradores de maior potência. Laboratório de laser de alta energia. No IPEM tem um laboratório de Terajau, do Nilson Dias, que vocês devem conhecer. Aqui poderia ser instalado um grande laboratório de laser, talvez até convenções nucleares. Isso é um sonho. E aceleradores, tipo o Ciclton ou outro, que poderiam fazer outros rádios óculos, de meia-vida curta, vamos dizer, e fazer, e também outros experimentos aqui. Espaço nós temos. Nós estamos fazendo uma infraestrutura de uma subestação elétrica, toda a parte de tratamento de água, fornecimento de água para o... Aqui está o plano diretor, então o reator com os laboratórios associados, a parte administrativa, inclusive aqui com um auditório e salas de aula, o refeitório, um pequeno hotel, ambulatório. E aqui a parte de infraestrutura de sítio, produção de água e o que precisa para dar suporte ao sítio. O laboratório em si... O laboratório em si é o reator, a estocagem de combustível, o laboratório de neutros, o laboratório de processamento dos rádios óculos, testes de materiais, o radioquímica, análise para ativação, um prédio para tratamento e armazenagem de rejeitos, uma oficina e o prédio dos pesquisadores. Aqui é a água e elétrica para a operação. Aqui está uma vista do que vai ser as instalações. O reator em si, o prédio de combustível, o laboratório de neutros, pós-irradiação de combustíveis e materiais, processamento de radios óculos, radioquímica, rejeitos, oficina e o prédio dos pesquisadores. Aqui também tem salas de seminário, inclusive. E a parte de suporte. Esse é o ambiente, eu acho que era... Ah, só dois minutinhos só para complementar. Licenciamento ambiental que é uma fase importante. Nós temos que fazer um ambiental nuclear. Nós fizemos o EIA-RIMA, nós colocamos para o IBAMA, fizemos três audiências públicas, dia 22, 23, 24, em Peró, Sorocaba e São Paulo. E também fizemos o relatório inicial para a parte nuclear. É uma corrida de obstáculos. A primeira aprovação é a licença prévia do IBAMA e o relatório de local, a licença de local da Senem. Ou seja, para o IBAMA a gente tem que demonstrar que a instalação não interfere no meio ambiente. E para a Senem a gente tem que mostrar que o meio ambiente não interfere na instalação. É um processo inverso. Então, não tem inundação, o vento não vai derrubar e assim por diante. E para o IBAMA a gente tem que demonstrar que o meio ambiente não vai sofrer porque a gente está instalando essa lavagem. Então, essa é a primeira licença. Nós já fizemos relatórios e estamos esperando. A próxima licença, com o projeto básico terminado, é a licença de instalação do IBAMA e a licença de construção da Senem. Eu só posso entrar no terreno quando eu tiver essas licenças. Eu estou obtendo essa que diz que o local eu posso usar e aqui eu vou preparar os relatórios para pedir a licença para iniciar a construção. E depois a gente tem que ter a outra licença de operação. Cada vez a gente tem que demonstrar e a cada fase a gente tem que fazer relatórios para cada um dos envolvidos. Nós já fizemos o EARIMA. Se vocês acessarem o site do IBAMA, vocês vão ver o estudo lá e o relatório RIMA. E para a Senem a gente fez o relatório local. Essas são fases importantes. Aqui você demonstra que o projeto existe e que tem uma identidade e tem uma característica. Quer dizer, a gente existe, né? Bom, finalmente aqui a parte do combustível. Eu só queria frisar o seguinte. Nós recebemos 25 milhões e tem parte desse recurso. É para o CTMSP, para a linha de enriquecimento. Parte é para o IPEM, para a linha de fabricação dos combustíveis. Mas parte é para a gente usar aquele... Eu não mencionei no início, o quarto reator de pesquisa que a gente tem, que foi em 88, é uma unidade crítica que nós projetamos lá no IPEM, junto com a Marinha, que é uma unidade para testar núcleos de reatores de potência. Mas que também pode servir para reatores de pesquisa. Então, nesse projeto aqui, a gente vai fazer um núcleo do RMB na unidade crítica. Então, a gente pode testar a física de reatores desse núcleo na unidade crítica. É um reator de potência zero, opera com 10 watts. É um brinquedinho na mão do pessoal da física de reatores. Você mexe como você quer e calcula métodos de Monte Carlo. O pessoal agora virou... Inclusive, o reator vira benchmark, porque a gente controla muito bem a fabricação e conhece os materiais, a geometria. Então, os cálculos ficam precisos. E é usado como benchmark no mundo também. Então, o projeto de arrasto. Está trazendo de si a roda girar. Então, tem mestrado, tem doutorado, tem gente trabalhando nisso. Bom, acho que passou a minha hora. Eu agradeço bastante. E é isso aí o projeto. Acho que as discussões é posterior, né? Discussões é... Inscreva o quadrante.